Presidente, foi Rui Barbosa que inseriu nas normas nacionais esse princípio aqui referido pelo deputado Chico Alencar. Num país com tantas desigualdades, tratar desigualmente os desiguais para buscar o mínimo de condições de igualdade de isonomia. Então, eu creio que foi-se com muita sede ao pote e a proposta do jeito que está, ainda que o argumento seja de que prejudicará todos os produtores, nós sabemos que o pequeno produtor fornecedor na feira, como falou o deputado Júlio Delgado, ele já paga, inclusive, aqueles 2,3%. Então, eu creio que é um tema importante, mas deveria fazer a devida divisão de faixas um caráter mais progressivo, para que, com essa tentativa de tratar todos igualmente... Obrigado, deputado. Eu vou encerrar, vou encerrar.